E tamo de volta, galera, com mais Total War 3 Kingdoms. Vamos lá, vamos continuar. É... exatamente aqui, né? Que a gente... não, exatamente aqui, né? Eu encerrei o vídeo passado fazendo um cerco nos caras aqui. Eles estão bem protegidos nessa fortificação. Vambora. Vamos avançar por aqui, vamos acabar com eles. Sobe aqui na colina. Vamos dar a volta por aqui. Eu vou usar o Liu Chong pra dar uns danos em volta do inimigo aqui. A cavalaria dele toma pouquíssimo dano por causa do... Do escudo, né? Ele também pode bufar ela com baluarte de pedra. Vamos lá, vamos subir aqui. Olha, já dá pra ver os caras ali. Duelar? O meu campeão. Olha isso, cara. Meu campeão pode duelar. Dois de poder. Duelar com essa... Duelar com esse cara aqui. A Zenjiwan pode duelar com essa mulher aqui. Na verdade, vou duelar com o cara. Pronto, vamos duelar com esse cara aqui. Vamos pra cima. Vamos arregaçar os caras ali. Enquanto o duelo tá rolando. Charjar lanceiro é burrice, não é? Vamos fazer o seguinte. Vamos atirar aqui. Com esses caras aqui. Nossa, o cara deu dano em área. Vai tomar. Eita! Tá rolando dois duelos ao mesmo tempo. Tá muito bom isso aqui, cara. Olha essa visão, cara, da batalha. Toma, voa. Beleza, meu campeão já tá vencendo isso aqui. Malditos camponeses. Ó, o cara acabou com a... Ele usou a habilidade aqui de destruir a moral do cara. Pega o cavalo, porra. Pega o cavalo, porra. Aí, ele vai pegar o cavalo. Essa aqui tá vencendo. O Liu Chong tá metendo flechada nesse cara aqui. Ih, vamos charjar. Vamos meter um charge nas costas do cara aqui. É tudo camponês. Eles não são... Eles são anti-cavalaria, mas eles são descartáveis. Pronto. GG, mano. Acabou. Já tá no cavalo, minha filha. Vambora. Acabamos com os caras. Não durou muito... Não durou nada. Camponeses não tem... É... 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 Moral. Eles fogem rapidinho, coitados. Vamos ir atrás dos caras aqui que tão fugindo. Enquanto isso, nossas unidades aqui... Acho que é bom mover elas pra cá, pra frente, né? Ou pra dentro aqui, né? Vou capturar... Não vou capturar o... Ah, acabou. Eu ia capturar o centro do lugar ali, mas não vale a pena. Vamos só cair na porrada aqui. Sabe o que vai ser uma decepção, galera? Esse Wenchou... Se tornar uma espécie de traidor. Porque é o que acontece às vezes quando tu recruta... Os caras espionam e vão embora. GG. Todo mundo venceu o duelo bonitinho. Vai dar até uma felicidade, mano. Ahn... Eu vou liberar que eu quero grana. Tchau. Correu, né? Tchau. E agora a gente tem que se preocupar com o que sobrou aqui, né? Ahn... Uhu de... Olha isso aqui! Diminuir a moral dos caras. Wenchou é tomado pela fúria, incorporando o imponente Genzi, uma criatura mítica de grande poder. Que isso, cara? Que isso? O cara vira um monstro. Vamos invadir aqui antes que aquela personagem ali se recupere, porque eles ainda estão no território deles. Derrota corajosa? Acho que não, hein? Vamos lutar a batalha noturna e vamos invadir pessoalmente. Não tem camponeses aqui, cara. Tem unidades bem fortes. Vambora. Aê! Vambora! É... Vem aqui vocês. Vem os espadachinhos... Na real, peraí. Poder copo a cor. Vem os espadachinhos todos aqui na frente. Não tem muito o que fazer. Ahn... Vem vocês aqui no canto. Vem vocês aqui. Vem vocês aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela vez com o Liu Chong. Vem aqui, Liu Chong. Vai pra cima e atira nos caras. É o... Na batalha passada funcionou. Eu só devia ter sido mais rápido naquela hora, né? Vem pra cá. Pronto. Aí sim, hein? É... 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 Que parada é essa daqui, mano? Eu me transformo? Eu sou tomado pela fúria? Eu vou testar essa habilidade aqui. Urro de... Tienzi. Eu não sei o que que faz, não. Eu vou testar. 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 Eles vão vir pra cima. Olha que legal. Não é sempre que os inimigos vêm pra cima. A gente tem que... Tem que avaliar isso como um ponto positivo quando eles fazem isso. Eles estão num posicionamento bem privilegiado também, mas... Acho que eu vou achar já, maluco. Acho que eu vou achar já. Vamos atirar. Vamos ver se a gente tem um range bom aqui. Olha. Olha que filho da mãe, cara. Que filho lá... Filha de uma égua. Eu não vou lá, não. Eu vou ficar te esperando. Aparece, filha da... Não aparece. Que isso, cara? Que filho da mãe, cara. Vamos pra cima, então. Cara, usou cortina de fumaça. Que troll, cara. Não, recusa. Recusa duelo. Recusa duelo. Liu Chong recusa automaticamente. Recuse todos os duelos possíveis. Olha a quantidade de inimigo que tem aqui, cara. A quantidade de lanceiro. Escrotidão. Eu quero duelar. Me deixa duelar. Meu Deus. Não dá pra charjar ninguém. Caralho, eu vou recuar. Que se foda. Vem aqui. Eu ia fazer o charge bonitinho. Vamos duelar com esse cara aqui. Esse aqui que é duelar. Vai duelar comigo também. Pronto. Bota os dois pra duelar. Vamos charjar essa... Essa cavalaria aqui. Mata tudo. Pronto. Fez fugir um. Vamos recuar aqui com o Liu Chong. Senão fica todo mundo preso ali naquelas... Naquele... Aemaranhado de inimigo ali. Muralha de lança. Acho que dá pra matar agora. Pronto. Agora que eu vou matar. Use uma habilidade zona no combate aqui. Spear wall. Firme, homens. Firme. Ai, caralho. Muito foda, mano. Bate aqui. Tira essa spear wall aqui. Vem pra cá. Acho que o certo é ninguém. Persegue ninguém, pelo amor de Deus. Vamos matar todo mundo que estiver lá do outro lado. Duelo é nosso aqui. Acabou. Mata logo. Mata logo esse maluco. Falta pouco. Um peido, cara. Maluco. Dá um peido nele. Aê, morreu. Pronto. Putz, agora que eu vi que esses caras aqui estão apanhando aqui na frente. Outro duelo? Acho que não, hein. Acho que eu também não vou vir pra cá, não. Vamos ficar aqui. Pega todo mundo que tá fugindo aqui com o personagem. Vamos usar a habilidade aqui do rugido. Tira a moral de todo mundo. Interessante essa habilidade, mano. O cara dá um rugidão. Cara, achei muito massa essa habilidade, na moral. É o tipo de habilidade que todo personagem podia ter, né? Reduzir a moral dos inimigos. Fica no meio aqui não, mano. Aí, acabou. Acabou, galera. Acho que acabou. Não tem mais o que fazer, não. Acabou. Sobrou um cara lá do outro lado. Ah, não. Sobrou uns arqueiros aqui, né? Capitão dos arqueiros e os turbantes amarelos. Vamos matar todo mundo. Acabou. Já fugiu. Nossa, não aguentou. Três segundos de charge aqui, já fugiu. Vamos finalizar essa merda. Ah, não tem quem pare a locomotiva, maluco. Vambora. Ocupa. Bom. É nosso. É nosso. Eu vou dar upgrade na fazenda, porque eu não quero mais... Eu não quero ter dificuldade me defendendo desses caras. Agora tem dois exércitos, ó. Um aqui e o outro aqui. Esse aqui não vai se regenerar. Muito fraco já. Agora o outro, eu não sei se vai se regenerar, não. O outro, ele me faz pensar que provavelmente vai... Ele vai dar um ataque suicídio, esse exército aqui. Esse aqui consegue chegar aqui. Os dois têm chance de me atacar. Pra falar a verdade, né? Os dois exércitos têm chance de vir aqui e me dar... Me dar um ataque que vai acabar comigo. Mas acho que isso não vai acontecer, não. Sinceramente. Então, eu vim aqui. Lobo! Vitória acirrada? E se a gente matasse eles de fome mais um pouquinho, galera? Ou não? Será que... Não, 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 não. Eu acho que eu vou invadir. Eu vou invadir, mano. Por que matar de fome o quê? Vamos invadir esse lugar aqui? Vamos lá. Aham. Aham, aham, aham. É... Toda essa comitiva aqui... Toda essa comitiva pode muito bem invadir pela frente, né? Pelo portãozão da frente. Cara, esse relevo não é muito bom, galera. Esse... Esse... Olha só que interessante. Eu acho que é melhor vir por aqui. Por aqui é muito melhor. Partir do pressuposto por aqui... É, por aqui vai ser bem mais fácil. Bem mais fácil. Aê, vambora. Por aqui... E... Vamos pegar aqui nossas... Catapultas. E vamos bombardear os caras por esse lado aqui. Ah, eu... Não, peraí. Por aqui... Por aqui não parece ser um bom lado, né? Parece ser um bom lado. É... Acho que pelo lado é melhor aqui. Aí a gente... Quebra a parede daqui, ó. Desse lado. E entra com os cavalos aqui. Entra de pau duro ali. Aham... Vamos vir pra cá. Eu acho que desse jeito aqui é melhor. O Lubu! 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 O Lubu vai ficar aqui. É... Vai ser aqui que a gente vai... Invadir. Vamos lá. Quebra aqui! Quebra aqui, catapulta! Ele é da puta! Vamos vir pra cá. Os caras são tipo muito fracos do outro lado, né? Vamos lá. Eita porra! Tá voando... É... Tá voando tiro de balista aqui na gente. Nossa senhora! As balistas estão destruindo A nossa catapulta Não, destrói a muralha logo Tem que destruir a muralha de uma vez A gente não consegue passar Mano, as balistas vão ser destruídas Não Minhas balistas Minhas balistas Destrói logo o muro 90% Seu destruiu Boa, Lubu Boa, Lubu Vambora, Lubu Vamos lá Era isso que eu queria O resto não importa mais O resto não tem mais importância não Eu vou mirar aqui O resto não tem mais interesse aqui não Vambora Vai, ninguém atirou na gente Não tem arqueiro desse lado aqui Beleza, tamo safe Ativar o baluarte de pedra aqui Vambora, Lubu Abriu um buraco aqui já Vou atirar aqui nos caras com fogo Vamos vir aqui Vamos comer o rabo da cavalaria aqui Nossa, é muito dano Eu vou lá no centro da cidade Eu vou lá no centro da cidade Eu vou com o Lubu lá no centro da cidade Eu vou comer o rabo dos caras Esses caras aqui não tem catapulta pra Tem catapulta pra usar aqui Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Vai ter lanceiro Vai ter lanceiro A gente aguenta Provavelmente a gente cai do cavalo Ah não, a gente tá aqui Não caímos do cavalo não Tamo vivo Vambora Vamos lá Lubu tá caindo na porrada aqui Nossa, tá tendo uma quedinha de FPS Estranho, né? Ah, caindo o cavalo Lubu Porra, Lubu Porra, Lubu Porra Já era As balistas todas sendo destruídas aqui Mas o fogo tá comendo o rabo dos caras aqui Que é o bom Beleza, a gente conseguiu atravessar pra cá Vamos vir pra cima desses inimigos aqui Com nossos elefantinhos Vai lá, elefantinho Atropela, porra Atropela Nossa Elefante é muito roubado, cara Só a gente vai comprar um negócio tão exótico, né? Um elefantinho Vamos sair daqui Que a gente tá apanhando aqui Vamos lá Beleza Já vamos mandar o elefante até aqui Lubu Eu tô bem Lubu tá tranquilo Vamos vir pra cá Tá todo mundo sem munição Vai embora Recua Vaza Lubu sem cavalo É um merda, né? É uma tristeza Lubu sem cavalo Não dá, não Beleza, elefante Atropela todo mundo Atropela Olha isso, cara Ataca aqui Morre Morre Boa Morreu tudo Acabou Nossa, o Lubu tá parado O Lubu tá eslacando Boçalmente ali Vamos pegar aqui Esses caras aqui Vamos mover pra cá Pra frente Agora Agora não tem muito O que fazer aqui Pera, dá pra quebrar aqui? Com essa personagem aqui? Acho que dá pra quebrar aqui, mano É bem melhor quebrar a barricada Do que dar a volta Vamos dar a volta Vamos dar a volta com a cavalaria Com os demais A gente não precisa dar a volta Não Vamos acelerar aqui Acelerou o coração Nossa, elefante Não faz diferença Nenhuma, né? Olha isso, cara Porra, elefante 11% Bate, elefante Olha isso, cara Eu acho que é assim mesmo Eles não atacam, não Volta pra cá Elefante Ataca aqui Ataca aqui, maluco 20% 30% Nossa, elefante Não ataca Eu vou quebrar tudo isso aqui Não tem como quebrar rápido Mas a gente quebra Não tem problema, não Uai, olha esse cara aqui Peraí Volta todo mundo pra cá Ah, tem um limite Peraí Não é possível O que tá errado aqui? Volta todo mundo pra cá Vamos ver Deixa eu ver se o elefante Ataca aqui Enquanto isso Eu vou mandar o lubu Pra cá Nossa, tem outra barricada Ali, cara Que inferno, hein Jogo Olha o que que o jogo Enfia pra Cara, duas barricadas Tá de sacanagem, né? Vambora O elefante Ataca isso aqui O elefante não ataca Ah, já entendi Beleza O problema era esse, então O elefante não atacava A merda da barricada Beleza Ataca com as espadas Aqui, então Talvez a gente consiga Destruir mais rápido 45 48 Ah, de 1 em 1% É foda em jogo Ah, tá indo rápido até Parece que tá indo rápido Daqui a pouco quebra Essa merda Meu Deus do céu Os cara tão Os cara tão arregaçando A gente aqui Mata, lubu Ah lá, mano Nossa, a cavalaria vazou A cavalaria não aguentou A barricada Nossa, lubu Que merda que você é, lubu Velho, eu volto Quando a gente tiver quebrado A merda da barricada Beleza, galera? Quando a gente tiver aqui Mais ou menos Eu volto Uai Vitória, galera Olha isso Não precisei destruir todo mundo No que eu destruí A unidade que tava aqui De defensores do céu Acabou Caramba, mano Foi muito mais rápido Eu tava Que indo pra quebrar A segunda barricada Acabou GG Aê Nossa cidade Guarnição Porradeira dele Mas a gente ganha Muito fácil isso aqui Machado de bravura Eu não quero, irmão Eu vou soltar todo mundo Eu não vou Recrutar nenhum desses caras, não Beleza, uma lança Nada disso eu quero Vamos reconstruir o que foi destruído aqui Fazer uma fazenda melhor aqui Trabalho Ah, tá Isso aqui é porque tá tendo muita imigração, né? Isso aqui é uma região agrícola Eu vou demolir isso aqui E eu vou fazer Eu vou demolir isso aqui E eu vou fazer Eu vou deixar isso aqui de crescimento Mas eu vou Não, na real eu vou tirar Eu vou fazer economia Economia agrícola Nesse lugar aqui É E o Anshu Só tem mais um território A gente vai acabar com ele no próximo turno Deixa eu ver aqui Aqui em Shen Eu vou dar upgrade na fazenda Eu vou dar upgrade nas minhas fazendas Que são Deixa eu ver Minha maior renda Impostos e É, imposto latifun É Imposto e acordo comercial Ou seja É Comida e Trade, né? Então é muito melhor dar upgrade nos Impostos logo Na comida Vamos passar o turninho Eu Não preciso da isenção fiscal aqui Será que tem alguém pra recrutar? Que eu não recrutei? Ah, tem esse cara aqui, ó E o Jin Mas eu não quero esse cara Eu queria algum Eu queria algum Comandante lendário Eu já tenho alguns Mas eu queria algum comandante da história Talvez o Yuan Shu Possa ser capturado E me servir É muito provável Vamos passar o turno E provavelmente ser atacado aqui Vambora Ninguém nos atacou, mano Olha isso Ninguém nos atacou Ninguém veio atacar a gente Eu Acho que eu vou destruir Essa personagem aqui Vambora Não vou deixar ela fugir, não Aê Vitória incontestável Não posso deixar fugir, não, cara Deixou fugir Eles vão crescer Mas se bem que eles vão fugir de qualquer jeito, não vão? Agora que eu tô pensando Me liberta 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 Nossa, quanto dinheiro, cara Caramba Quanta grana Olha a quantidade de dinheiro Ganhei um monte de item, cara Caralho Eu tô com 9k agora Porque eu libertei Resolvi libertar ela Vamos lá Cadê meu outro exército? Exército Ah, vamos vir pra cá Direto pra cá Sem perder tempo Talvez no próximo turno Não dê pra atacar Mas Porque a gente tá no território inimigo, né? Tem esse problema no jogo também Você tá no território inimigo Você não pode atacar Paiol Apoio estatal Vamos fazer apoio estatal E vamos fazer Isso aqui diminui Estruturas militares, né? Ahn Alistamento E o que que é bom aqui? Custo de remobilização Pra toda facção Vamos fazer Faz uma junta militar Pronto Ahn Comida Produção de alimento Ou renda Cara, acho que Renda é melhor Renda é sempre melhor Renda de campesinato É sempre melhor Ahn Aqui em Dong Faz a mesma coisa É um distrito É uma região industrial Cadê Iwanshu? Cadê o Iwanshu? Vamos destruir ele Desgraçado Vitória pínica Tá de palhaçada comigo, né? Jogo Esse jogo é troll, galera Como que isso é uma vitória pínica? Eu vou Eu vou meter tiro aqui Vamos salvar Como que isso é uma vitória pínica? Ok Como sempre, né? Como sempre A gente tem que fazer Aquela invasão Acho que por aqui É melhor Por aqui Por esse lado Aqui É bem melhor A pedrada Vai lá dentro Certinho Lubu Separado Aqui Lubu Separado Vocês juntos A Mr. Elefantinha Vem pra cá Peraí Ô doido Vem pra cá Doido Vocês andam Peraí Faltam esses caras aqui, né? Andem juntos aqui, então Todos Pronto Vambora Vamos charjar aquela infantaria de sabre Com o Lubu E a cavalaria dele Vai ser um estrago fudido Nossa senhora Nossa senhora Cavalaria Porradão no chão Vum 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 Pronto Lanceiros Peraí Eu quero fazer a formação aqui Com os lances Não vai rolar Que merda, hein? Passaram por aqui Malditos Os malditos passaram por aqui Nossa, tem mais um pra lá Vamos vir aqui Vamos lá Parecer que a vitória ia ser deles Mas é nossa Vamos vir direto pra cá Beleza Fizemos todo mundo fugir Pronto, acabou Não tem cavalaria mais aqui Morre Nossa, elefante é muito roubado A gente coloca num personagem que não luta E ele luta O elefante faz com que personagens que não conseguem lutar Consigam arregaçar qualquer um GG, ganhamos Ocupar Acabou, né? Cadê o Iwanshu? Cadê o Iwanshu? Uai Iwanshu, cadê você? Iwanshu Iwanshu Nossa senhora Olha isso, cara Ele Olha isso, velho O Iwanshu Tá do lado do Que isso, cara? Ah, o cara me O cara é um trickster O cara é um trickster, galera O cara me enganou Ele literalmente me enganou Filho da mãe Eu vou demolir isso aqui Eu vou fazer mercado Cara Ele foi lá pra cima Olha onde ele tá Caramba, cara Eu fui enganado? Mano, o Iwanshu me enganou Eu jurava que eu ia destruir ele Mas olha o quanto que se estende agora Eu tenho que derrotar os turbantes amarelos Mais o Iwanshu Nossa, cara Bom Eu vou encerrar por aqui Muito obrigado por terem assistido E até o próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou estar unificando essa região aqui Eu vou estar, de fato Destruindo esse cara aqui E tomando essa cidadezinha aqui Eu tô com medo Desses malucos aqui darem problema No que eu destruir os caras aqui de cima Eu vou reconvocar todo mundo E vou recrutar de novo daquele lado ali Aí eu vou conseguir lutar contra o Iwanshu Caramba, que troll, hein, galera Bom, tchau 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 Tchau